Música Olá Cateia, começando mais uma travessia do Kunduba Maranguape E hoje a gente está subindo com um grupo irado Ardiles, Alisson, Sarlene e Pedro Eu e Miltinho seguindo para atravessar 15 quilômetros na Mata Atlântica Acompanha aí, esquece de se inscrever aí embaixo, deixa o like e fica de olho Música 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 Vamos passar direto lá pra cima Pra gente poder Música Se molhar galera, se molhar Tá descendo, tá descendo por no olho, só no olho já Música Galera, estamos chegando aqui na casa Música Aqui da parte superior da subida da Tocunduba Trilha relativamente tranquila até aqui Sem muito esforço A Fardilha está sentindo um pouquinho mais Mas já está ali com bastante escalada Já vamos chegando aqui na casa onde tem a piscina Pra que a gente possa descansar um pouco Molhar o rosto, tomar um banho se possível A Fardilha está sentindo um banho se possível Música 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 É, final de banho, vamos se vestir, se vestir aqui e esticar até mais em cima. Vamos ver se a gente, vamos só passar ali nas corredeiras para ver se tem bastante água, porque próximo final de semana a gente está por aqui de novo. Então vai dar bom. Aí galera, acham um pé de tangerina aqui, mas não tem nenhuma madura, só o cheiro. Serve para alguma coisa, ela sem ser madura? Vai enxerar. Mas às vezes a casca não é amarela, né? Ela não é amarela como a outra, ela é tipo, é igual ao limão lá da frente. Fazer o seguinte, vocês podem ficar por aqui, eu vou só descer até ali embaixo e volto. Viu? Eu vou descer aqui devagarzinho e aí chegar ali embaixo, eu vou só filmar. Tá bacana, viu? E o próximo domingo vai ser irado. É só até aqui. Chegou aqui, galera, tomou banho. E aí? E aí? E aí? Fala galera, esse aqui é o porta-cantil da trilha. e rumos, ó. E pra quem possui, ou pra quem já deu uma olhada, ele tem quase dois a três tecidos aqui. Isso, pra quem quer fazer a filtragem da água antes da purificação, que é o mais indicado, né? Basta você encher ele e deixar ele, ó, fazer o processo de filtragem da água, tá? A água vai sair limpinha e depois você bota o clorinho dentro. Como a gente tá fazendo a travessia de sobrevivência, né? Dá pra pegar direitinho, Alisson? Dá, tranquilo. É, né? Ó. Então eu vou encher o cantil, vou encher o cantil do Alisson, e depois a gente vai colocar o clorinho dentro. Demora um pouquinho, só 900 ml, mas é uma água que vai ficar muito boa pra gente beber. E aí, vamos aqui, já coletamos o cacau. Vocês viram da outra vez, ó, que tem um grano. Tem um monte ali. Vamos pegar. E... Vimos também aqui as laranjas. Você tirou a laranja ou não? Tem aqui a laranja... Não sei se é laranja ou é laranja lima. Parece muito com laranja, mas... A gente vai levar aqui... Aquela dali também tá boa, viu, Alisson? Acho que aquela dali tá boa. Aquela do lado de lá. Veio que aqui tem um barranco. Não sei. Ó, deixa eu ver se eu pego ela aqui. Tá grande e tá... Tá bonito. Tá grande e tá bonito, sei lá. Peraí. É, meu patrão. Seis quilômetros de trilha. O pessoal tá descansando. Já. O castelo é em cima. Bom, estamos de volta ao castelo, espero não cair. É. Ah, foi o que caiu, ó, o pedaço. Foi ali, ó. Não, foi. Foi bem aquece. Cadê? Foi o ambiente, ó. Tá mais claro. É, acho que foi. Redes armadas. Barraca do Nilton. Hoje não vai ter queda de rede. O guardilho está ali fazendo arrozinho. Sarlene e Pedro já fizeram. Tem um vidro de vocês aqui. É álcool, é? E aí, Miltinho, tá aprovado? Tá bem. Agora que ele começou. E aí, tá afiliados. Falou até de boca cheia pra você. São dez horas. E... Todo mundo já tá deitado. Dormindo. Tá me arrumando de arrumar as coisas. Vamos dormir agora. E... Amanhã de manhã a gente volta. Tamo junto. A gente vai de novo. Vamos. Muito bom dia, Alcateia. Amanhã de domingo. Muito vento, mano. Muito vento. Vocês acompanharam aí alguns takes que eu gravei enquanto tava aqui amanhecendo. Não teve pra saco de dormir. Não teve pra barraca. Não teve... Não teve pra... Pra lençol. Absurdo de vento. Absurdo, 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 absurdo. Vendo vindo de oeste. Vendo descendo da serra. Vendo descendo da serra. Terrível. Terrível. Mais uma noite em claro, como vocês já sabem. Como vocês já estão cansados de assistir no canal. É isso aí. Levantar, começar a arrumar as coisas. A gente se mandar. Falou, Alcateia. Bom, finalizada aqui a desarrumação do acampamento, né? Da travesseira de sobrevivência. Descendo aqui pra gente tomar um café na parte de baixo da casa, tá? A mochila tá bem mais leve. Então, tô mais tranquilo. Compensar se as coisas estão mais volumosas, porque estão com mais água, estão mais mal dobradas, assim. Mas vai dar certo. Não, tem um, tem um, mas tem a panelinha. Pode arranjar. Deixe, mãe. É pe lifecycle. Te аgr麻. É a minha mãe. Demora pra vir e acaba esquecendo quando chega. Amém. Amém. Chegamos no Lamaçal, meu patinho. É, meu compadre, o travesseiro é pauleira o tempo todo. Não tem bom não. É trilha seca no começo. Trilha aqui engana no meio. Trilha íngreme no final. 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 É. É. Trilha íngreme no final. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto